Olá, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, eu sou Carla Pavão, um beijo grande, sejam bem-vindos todos, todas e todos, esse é mais um Paz e Bem. No dia de hoje, antes de eu começar, falar sobre o nosso Paz e Bem, os avisos. Se você puder, curta e compartilhe o nosso canal. Na descrição do vídeo, tem como fazer uma doação solidária, que nos ajuda a manter a parte operacional, a parte com os estagiários desse canal. Fora isso, vocês venham conosco e sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes nessa aventura que é a espiritualidade plural. No dia de hoje, eu senti falta de falar um pouquinho mais sobre espiritismo, até porque com a volta à faculdade, eu não estou tendo muito tempo de ler coisas fora da faculdade. É muita leitura, né, numa graduação. E... Então, eu trouxe de novo o livro do Torteroli pra vocês, que eu tinha lido no capítulo. Ele é um livro mais histórico, mas o tema que eu queria falar hoje com vocês é sobre, é o capítulo 11, a Academia Espírita de Ciências. Então, eles vão dizer assim, desde a criação em 1879, do século 19, portanto, da Academia Espírita de Ciências, que tinha como principal objetivo colocar em prática os estudos e observações dos fenômenos espíritas para o desenvolvimento da ciência espírita, ela recebeu constante dedicação de Torteroli. Então, gente, o que a gente chama de fenômeno espírita, né? A medianidade. Medianidade é um fenômeno espírita. Estão vendo umas marquinhas aqui no meu rosto que eu também estou me incomodando? Mas não é nada, não. É do final de semana que foi ótimo, tá bom? Então, vamos lá. Isso continua até a pouco, né? Até ele desencarnar. Segundo o pesquisador Daniel Simões do Vale, o termo academia estaria relacionado ao modelo organizacional dessa instituição que se assemelhava à das sociedades científicas. Esse fato, aliado ao programa de sociedade acadêmica cada vez mais próximo ao estudo doutrinário, de um ponto de vista científico e filosófico do espiritismo, indica que o uso do vocábulo científicos, qualificando os membros desse grupo, estaria perfeitamente justificado. Então, quando a gente fala em academia, tem muitas academias. A Dora tenta fazer uma academia de conhecimento livre, que é a Universidade Livre Pampédia, né? Quem sabe, eu já falei algumas vezes aqui do Pampédia Flix, que é para, por R$35 por mês, você consegue ver conteúdo de ponta das universidades, artigos, textos e estudar, fazer cursos de poucas horas de espiritualidade plural. E aqui, eles vão se denominar científicos. Vamos lá. Como já abordado, a sociedade acadêmica Deus, Cristo e Caridade tinha uma finalidade estatutária, a fundação e a sustentação da Academia Espírita de Ciências com seus chamados gabinetes ou círculos, destinados cada um às observações e estudos de todas as ciências em determinados temas, especialmente os que estivessem em relação direta com a ciência espírita. Então, é muito comum, no meio espírita, todo mundo ficar repetindo que Kardec disse assim, olha, se a ciência provar que eu estou errado, sigam a ciência. Realmente, isso está lá, escrito nas obras fundamentais de Kardec. Mas nós podemos ver o quê? Que esse aspecto científico, ele foi se perdendo ao longo do tempo nesse Espiritismo à brasileira, que foi voltado mais para uma questão igrejeira, sem nenhum preconceito contra a igreja, mas nós não somos igreja, e que acabou se afastando da parte filosófica e da parte científica. Mas o Espiritismo, conceitualmente, ele traz em si essas duas vertentes, né? Por isso que a gente fala, Espiritismo é ciência, filosofia e religião. A religião, claro que é sempre um grande debate, se é religião, se é espiritualidade, mas assim, a gente é acostumado a pensar de forma tríplice, é isso que eu quero dizer. Então, vamos lá. Como já abordado, a sociedade acadêmica, Deus Cristo, ah, já li essa parte, gabinetes ou círculos destinados às observações e estudos. Na academia espírita, não seriam conferidos títulos científicos aos seus membros, mas seriam criados cursos que iriam habilitá-los aos exames das faculdades oficiais. A admissão como membro efetivo se daria por meio da apresentação do interessado por um membro graduado pela defesa da sua tese no prazo de um ano e pela aprovação dos exames das matérias descritas no regimento. A tese deveria ter como tema Deus, a alma humana e sua imortalidade. Ou o Espiritismo, seu caráter, necessidade e oportunidade. Ou qualquer outro que se firmasse na filosofia espírita. Síntese, religião, da religião e da ciência. A aprovação levaria o membro efetivo ao chamado primeiro grau na graduação dentro da academia espírita. O membro titular seria aquele membro efetivo que, tendo trabalhado com regularidade no gabinete a que for designado, fosse aprovado no exame de segundo grau. O membro graduado seria o membro titular que houvesse se destacado no estudo na observação científica e nos cursos e aprovado em todos os exames do terceiro grau. A administração da academia, assim como ocorria com a sociedade acadêmica, seria feita por cinco diretores eleitos na primeira Assembleia Geral do Rio de Janeiro de cada ano. Sua composição seria feita exclusivamente por membros graduados que seriam responsáveis pela elaboração do regimento interno, destinado a regular a condução dos trabalhos e dos respectivos gabinetes após a devida aprovação através das Assembleias Gerais. Entendo que essa graduação seja a graduação na própria academia e não a graduação elitista, até porque nesse período o acesso à graduação era bastante difícil no Brasil. Como definido na Assembleia da Fundação da Academia Espírita, sua implantação plena ocorria por força de sua Assembleia Constituinte somente quando estivessem, existissem 20 membros graduados, respondendo ao que eu tinha indagado. Por previsão estatutária, definiu-se que todos os membros poderiam assistir os trabalhos da academia somente mediante reserva de lugares. Havia, inclusive, a previsão da publicação mental de uma, mensal, de uma revista social. Também havia a intenção de aquisição de um edifício destinado ao funcionamento da academia e dos seus gabinetes. A sociedade, consequentemente a academia, não poderiam ser dissolvidas enquanto estivesse, enquanto existissem membros dispostos a dar continuidade, ainda que seu número já estivesse reduzido ao número mínimo. A importância de Torteroli é que ele se dedicou às sociedades criadas e aos estudos das obras de Allan Kardec, entendendo que a missão da academia seria trazer harmonização entre religião e ciência. Pode ser constatado isso na, no seguinte artigo da academia, vou mostrar aqui o artigo para vocês. Amanhã está, apresentará a sociedade à humanidade, sua filha querida, a academia espírita de ciências, que presentemente, sob a denominação de centro, prepara-se para vir no meio do combate que está travando entre os levitas, entre os levitas da religião e da ciência, traz eles a paz e a verdade em nome delas. Eis resumida em duas palavras a missão da academia espírita e não poderia ser outra porque o estandarte da sociedade se vê nesse lema. Estabelecer a fraternidade e a paz universal ensinando a humanidade a grande lei do progresso, caridade e amor. Eu estou fazendo assim toda hora, gente, porque eu esqueci de arrumar a luz e está saindo a luz do meu rosto. A academia está confinada pelos estatutos. A tarefa de difundir gratuitamente a ciência e avaliar o grau de conhecimentos filosóficos e científicos daqueles que aspiram ser membros da sociedade, examinando-os nas matérias determinadas para os exames nos diferentes graus e ouvindo em defesa das teses que deverão ser tanto mais desenvolvidas, quanto mais elevado for o grau, sendo necessário, além de tudo, para obter o título de membro graduado da sociedade de classe que se compõe a academia, ter se distinguido no estado e observação científica nos cursos, não sendo permitido a ninguém obter o último grau sem passar sucessivamente pelos dois primeiros anos. Então seriam três anos pelo que a gente entende aqui. Até o mês de janeiro de 1881 foram realizadas 23 sessões ordinárias e 10 sessões extraordinárias destinadas a colocar em operacionalização plena a academia espírita de ciências e providenciar a elaboração do seu regimento interno. De acordo com o relatório geral apresentado na Assembleia de 25 de dezembro de 1880, estavam sendo adotadas todas as medidas necessárias para abreviar a sua instalação. Todos os membros, instaladores e sócios que haviam assinado os pedidos de admissão foram convidados a comparecerem no centro da sociedade acadêmica para retirarem os temas das teses para os respectivos graus. Teses essas que deveriam ser apresentadas até o dia 30 de abril daquele ano. Na 24ª sessão ordinária preparatória da academia, deliberou-se que estaria aberto um concurso universal de provas científicas sobre o tema Deus, a alma humana e a sua imortalidade. Com a publicação do respectivo programa do concurso e o valor da premiação em dinheiro para os vencedores. Aqui eu não sabia, gente, que se dava dinheiro, aqui já é um ponto polêmico. Cada um dos círculos ou gabinetes da Academia Espírita de Ciência iria se dedicar a uma linha de estudos investigando diferentes temas à luz das obras fundamentais. O curso do Círculo I se dedicaria ao estudo do Espiritismo, tendo por termo o Livro dos Espíritos. Então, um dos temas que eles iam se ocupar é a gênere. A gênere é aquele espírito que parece um humano que acaba vindo na Terra, interagindo com a gente. Parece que é de carnosso, mas não é. Então, esse aí seria o primeiro. O segundo, ele teria, ele vai adotar o Livro dos Médiuns, né? E vai ser responsável pela investigação das origens e da criação da história do Espiritismo. O terceiro, ele ia estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para ver o quê? As crenças, enfim, tudo que está inerente a isso. E haveria um círculo, há um círculo número cinco, que isso dá os fenômenos fluídicos, suas relações com a ciência e as leis que regem, assim como a teoria para isso, e adotar o Livrogênese. Então, vejam que era bem fundamentado em Kardec. E aí, eles falam aqui que eles não localizaram nenhum tema de estudo para o Livro Céu e o Inferno, né? Que estivesse relacionado. Em 1881, as sessões preparatórias destinadas à instalação da academia, que vão acontecer, né? Então, o que que eles vão criar com uma comissão uniformizadora com a função de regularizar os círculos, criam a comissão da história para autenticar a história do Espiritismo, criam o sexto gabinete na academia para estudo e classificação das medianidades. Olha que interessante isso. E aí, eles deliberam sobre o funcionamento de cada círculo, qual era o dia, por exemplo, círculo 1, segunda-feira, círculo 2, quinta-feira, círculo 3. Nessa estrutura, a FESP segue ainda um pouco, né? Então, círculo 6 eram os domingos, então tinha trabalhos com o tema qual a missão dos espíritos, amor ao progresso, amor ao trabalho, amor ao próximo, amor à vida. A gente encontra muito isso dentro das casas espíritas tradicionais, tá? Esses temas. Eles liberaram a contratação de um assalariado, né? Que ia ajudar, ia ser um escriturário, e por aí foi, né? E foi falando dos membros, como é que os membros efetivos foram divididos. Mas, o que que acontece nesse meio tempo? As autoridades governamentais tentam fechar, né? A academia. Então, na 13ª sessão, de 28 de agosto de 1881, eles têm ameaças e perseguições contra a sociedade, e aí se decide que o círculo da academia espírita de ciências, até aquele momento que era consagrado ao estudo, passaria a se dedicar à propaganda do espiritismo, né? Com o objetivo de facilitar o ingresso de visitantes, não só do ponto de vista científico, como filosófico, mas também do lado moral e religioso, né? Então, talvez aqui que comece um certo afastamento. Enfim, eles começam a fazer todo esse desenvolvimento, a desenvolver uma normativa, um regulamento especial para o conselho diretor, e eles vão seguindo com isso para implementar diretrizes à propaganda do espiritismo. Então, este conselho, o que ele tinha que fazer? Conceder títulos constitutivos às sociedades ou grupos que quisessem fazer parte da União Espírita do Brasil, e efetuar a nomeação de delegado junto aos grupos, comentar e manter a união, harmonia, solidariedade espírita, designar os sócios que deveriam fazer viagens espíritas e visita aos grupos. A festa ainda segue isso aqui, eu fui 40 anos da festa, então posso falar. Ainda segue isso, mas ela acaba, os centros se tornam filiados à federação, mediante pagamento de uma taxa, né, por cento que pode. A comissão confraternizadora eleita em setembro de 1881 foi composta por Carlos Joaquim de Lima e Cirne, doutora Antônio Pinheiro Guedes, Angeli Torteroli, José Valdevez e Salustiano José Monteiro de Barros. Então, a parte de 28 de agosto de 1881, né, a criação dos grupos na capital do império e nas suas províncias, para continuarem essa propaganda. E a partir dessa data, a academia teve as suas atividades praticamente paralisadas, por conta de uma forte campanha implantada na propaganda e na divulgação do espiritismo, juntamente com a implantação do projeto do Congresso Espírita do Brasil. Então, vocês vejam que a intenção era estudar, era olhar tudo isso, mas de repente eles começaram a ser forçados, né, a movimentar por um outro lado. Então, espero que vocês tenham gostado, esse paz e bem é bastante curto, pedindo que vocês tenham o restante da semana de bastante paz, harmonia e luz, para aqueles que estão em sofrimento, nossas vibrações mais que positivas. Lembrando que nós continuamos com o nosso grupo mediúnico, com os nossos estudos, o grupo mediúnico é fechado, mas para alguma necessidade eventual, alguma necessidade mais urgente, vocês têm aí o meu e-mail. Agradecendo a companhia de cada um, aproveitando para mandar um beijo para o nosso grupo mediúnico, Renata, Roseli, Marcelo, Marcelo e Manuela, estamos juntos, muito amorosamente, há mais de quatro anos e desejando a todos vocês muita paz e bem. Um beijo e obrigada, deixem aí seus comentários.